Olá, galerinha do YouTube, meu nome é Maria Giliabes e você está assistindo a família? Solta a vinheta! Então, galerinha do YouTube, vídeo novo no canal. A gente hoje vai sair ali para um clube próximo da nossa casa, gente, para comemorar os mais de 500 inscritos do canal. Então, vem com a gente, galerinha. A gente está muito, mas muito feliz porque a gente vai fazer esses três meses, dia 1º de agosto, que a gente começou o nosso canal e já temos mais de 500 inscritos. Fica com a gente até o final desse vídeo. A gente está indo agora almoçar, tomar um banho de piscina, que esse clube lá tem uma piscina, tem um restaurante bem legal aqui na nossa cidade mesmo. Então, vem com a gente e fica até o final desse vídeo. Não esqueça, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Então, galerinha, não deu certo ir para a piscina. Estava muito cheia, muito lotada. A gente vai ver ali. A gente arranja um canto para a gente tomar banho, uma piscina. A gente vai almoçar primeiro. Se estava cheia, a gente disse que a gente não ia ficar, né? A gente disse que não ia ficar cheia por conta dessa pandemia. A Dudinha está aqui jogando, né? A Dudinha está aqui jogando, né? A Dudinha diz um oi. Oi. E vê ele aqui. E a gente está aqui esperando o nosso almoço, tá bom? Viu? Fiquei até o final do vídeo. Então, galerinha, o almoço chegou, as meninas estão comendo. A mamãe vai dar na boca da Dudinha, né? A Dudinha só quer saber de jogar. Então, é isso. A gente vai almoçar e vamos atrás de uma piscina, né? Não sei se a gente vai encontrar. Fiquei até o final do vídeo e espera aí se a gente vai encontrar, né, Julinha? Galerinha do YouTube. Está aqui as duas princesas terminando de almoçar. Eu já terminei, né? Aqui, ó. A Juju também, ó. Terminemos. Não foi, Ju? E queria dizer aqui a vocês, agradecer a todos vocês por mais de 500 inscritos da gente agora e dizer que a gente está muito feliz por tudo. Agradecer a vocês, primeiramente a Deus, depois a vocês por mais de 500 inscritos que a gente está. E a gente vai fazer três meses de canal ainda e dizer para vocês, quem tem esse sonho, continue, não pare. O caminho é difícil, mas não é impossível, botando Deus na frente. Muita gente chega para mangar de você, mangar, desestimular você, você posta os vídeos, o pessoal manga, faz pirraça na sua cara, mas queria dizer aqui a vocês que eu estou muito feliz com mais de 500 inscritos. Vamos fazer três meses de canal e eu não vou desistir. A família Alves vai ficar em pé, agradecendo primeiramente a Deus, depois a vocês. Vamos continuar fazendo vídeos legais para vocês em vários cantos. E dizer para quem tem canal que está pensando em desistir, não desista. Vai em frente, bote Deus na frente, que vai dar tudo certo, galerinha. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e cada vez mais vai vir mais vídeos legais para vocês. Em nome de Jesus, viu? Um abração e vem com a gente. A gente vai fazer mais vídeos para vocês, mais coisas legais. Show de bola para nós. Olha o da Dudinha. Cadê a Dudinha? Dudinha só gosta de morango. Morango e o da Julinha de uva. Então, galerinha, a gente já alçou. E a gente queria muito uma piscina, né? Julinha, o que a gente vai fazer, Dudu e Julinha? Olha o cachorro dormindo. A gente está aqui na localidade do Córrego. Já passamos em duas piscinas, já da Biqueira e na piscina do Córrego. E tudo, ó, lotado, né, Julinha? A gente está fazendo um ventinho bom. E a gente está aqui, ó. Aqui é um restaurante, ali onde a gente estava. E aqui é um comérciozinho do restaurante. Muito bom aqui, viu? A gente comeu a comida muito boa. E a Dudinha está de banhinha cheia, chupu picolé, né, Dudinha? E aí, Dudinha, pede o quê? Like! Like, like. Like, like. Se inscreve no canal e ativa o sininho, galerinha, viu? Para poder o YouTube entender que vocês estão gostando. Deixe o like, deixe uma mensagem, deixe um comentário. E não esquece, fica até o final desse vídeo, galerinha. Nos ajude, viu? Deixe muito like. E vamos ver se a gente consegue uma piscina, algum campo para a gente tomar banho. Vamos lá com a gente, viu? Fica até o final do vídeo. Então, galerinha, a gente não encontrou uma piscina. A gente encontrou aqui um açude na localidade de Córrego, aqui na Barreira, na nossa cidade. A gente não sabia que existia esse açude. Mas é isso, ó. Um açude, as pessoas tomando banho ali, escutando o som. Mas a gente não vai ficar por aqui, não, galerinha. A gente está só mostrando para vocês como é bonito. Bem bonito mesmo. Nós não sabíamos que existia esse açude aqui, mas é bem legal. Olha a natureza, que legal, que coisa linda. Olha a galerinha, que lindo. Muito bonito, né? Essa paisagem, coisa de Deus. A gente estava precisando sair de casa. A gente tinha que comemorar esses mais de 500 inscritos. Mas a gente não quis ficar nos dois clubes que a gente passou com piscina, porque estava muito cheio. Muito cheio. A gente chegou nem a filmar para vocês. Estava cheio demais. Então, esse açude está assim. Pouca gente ali tomando banho, mas é de uma casa. A gente não conhece, a gente não sabe como é que é. Se tem jacaré, né, Julinha? O que é que tem? Tem umas pessoas tomando banho ali, está cercada, ó. É uma casa ali, tem uns carros. Tem casa próxima. Mas é só essas pessoas ali, daquela casa mesmo, que estão tomando banho. Então, a gente não sabe para onde vai agora. A gente vai ver aqui o que a gente encontra no caminho. Uma piscina para ir. Galera, a gente não tinha mostrado para vocês, mas daqui é uma das piscinas que a gente veio. Está chegando. Olha o tanto de carro. Muito cheio lá dentro. Muito carro, muita gente. Então, por isso a gente não ficou. Mas é isso, a gente está indo aqui, ver se a gente encontra uma piscina para a gente tomar banho, né, Julinha? Se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar banho de chuveiro mesmo. Então, fica com a gente até o final desse vídeo. Eu acho que a gente vai ficar sem tomar esse banho de piscina hoje, Julinha. O que você acha? Está triste? Não. Só um pouco, né? Está muito calor aqui no Ceará, tá? Quente demais, galerinha. Então, vamos ver, né, se a gente não encontra. É um hotel que está fazendo aqui na barreira. É muito bonito dentro, ó. Só que ainda não foi inaugurado. Queria muito tomar um banho de piscina dele, mas assim, não está funcionando, galerinha. Não está, não está mesmo. Bom, galerinha, não deu. Não encontramos piscina. Assim, não é que nós não encontramos. Tinha duas, muito cheia, muito lotada mesmo, muito aglomerada. E como a gente disse no começo do vídeo, a gente ia, mas se estivesse muito cheia, a gente não ia ficar. A gente almoçou, comemoramos, muito feliz pelos mais de 500 inscritos, como vocês sabem. E as meninas ficaram um pouco tristes que não tomaram banho de piscina por conta desse calorão que está, está demais. Galerinha, está demais. Mas é isso. E agora elas vão tomar um banho e comer um delicioso açaí para terminar a comemoração. E é isso, galerinha. Deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta lá, galerinha. Comenta para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E fique até o final desse vídeo, galerinha. Tchau!